Se tem um corte que traz a diferença, são os cortes especiais, feitos com facas especiais. Sua principal função é dar formas especiais aos impressos que são impossíveis de se conseguir utilizando apenas os cortes retos das guilhotinas. Servem também para diferenciar os materiais dos seus clientes, que querem fugir dos cortes padrões, das facas padronizadas. Porém, é preciso ter muito cuidado com o design da sua arte, além de muita atenção na hora de fechar o arquivo e enviar para impressão. Fique com a gente e descubra como evitar refugios dos seus materiais na nossa série exclusiva para evitar refugios dos seus materiais. Dica 1. Evite desenhos complexos Evite desenhos mais complexos com curvas e detalhes acentuados. Isso pode dificultar o processo de corte, além de danificar o seu material. Dica 2. Não envie formato de faca com formas vazadas Este tipo de faca pode causar dano ao material. Sendo assim, o desenho da faca deve ser simplificado para melhor confecção e resultado final do produto, como no exemplo da imagem. Dica bônus Para que seus materiais tenham uma impressão correta, use o gabarito. Ter o seu material nos padrões estabelecidos da Zap só te traz benefícios. 1. Prazo de entrega sem atrasos 2. Qualidade na impressão do material 3. Evita problemas com seus clientes e muito mais Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço e até mais! 2. Não deixe de se inscrever no canal.